Ah, ah, ah Ah, ah Ah Cara, sei louco, olha, eu devia parar a cadeira aqui Cara, quase me acertou Quase me acertou, pessoal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Opa, 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 opa Cara, cê louco Ai, minha nossa A gente já chega, tá caindo aqui, pessoal Cara, achei que eu tinha dado de frente com alguma coisa aqui Escuta Cara, que cheiro horrível Que cheiro horrível, cara Opa, opa, opa Cara do céu, olha isso, mano Cara, impressionante, pessoal Tem algo próximo a mim aqui, cara Ai, minha nossa Cara, cê louco, eu vou dar continuidade ali Eu vou dar continuidade ali Eu vou dar continuidade ali Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estou bem próximo. E aí 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 conseguir algo para vocês, pessoal, o lugar é hiper mega grande, certo? Eu acredito não ter espaço suficiente aqui no cartão para estar fazendo essa filmagem do local aqui completo e espero estar fazendo um retorno aqui no local porque está muito distante de onde eu moro, ok, pessoal? É isso, espero conseguir algo para vocês, aqui é um hotel assombrado, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Paguei a lanterna de testo aqui, estou indo só com essa lanterna aqui, é um lugar amplo, hiper mega gigante. Cara, é muito grande, pessoal, é sério, é muito grande aqui, ok? Porque o que eu consegui, e eu vou falar para vocês, a Darkside está lá longe, está lá longe, e ali é bizarro também, eu fiquei próximo lá, não vim para cá, só fiz aquela filmagem, esperei chegar esse período da noite. Cara, eu vou falar para vocês, pessoal, não é fácil. Recepção do local. Opa, está esperto com lugares assim, que cobra anda nesses cantos assim, ó. Igual eu já vi lá no Termas, ok? O que eu estou entrando por aqui, pessoal, que foi o que eu... Eu tive um sentimento aqui nesse lugar aqui, ó, exatamente aqui, quando eu cheguei, durante o dia, certo? Então eu peço licença aqui do local. Opa! 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 Alegria! 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 Olha pois a Jesus pode vir ao alrededor do Curso de King истории de Canada! Alegria! Eu peguei! Alegria! 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 Nossa Opa Cara, o viado passando ali Nossa Cara, tá enrugado os dois braços A canela Opa Escutei algo aqui Opa, escuta, escuta Cara, escutei algo pra cá, pessoal Aqui, ó Cara, tem muito É enorme aqui, pessoal Opa, escuta, escuta, escuta Tem algo estralando pra cá, ó Ai, minha nossa Cara, minhas costas tão doendo bastante, pessoal E olha esse corredor, cara É sinistro É sinistro Opa Ai, minha nossa Você tá protegendo aqui em cima Olha isso Polícia, polícia, polícia Opa, 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 opa Ai, minha nossa Opa, 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 opa Vai, tinha intim��io Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto